E aí, gurizada, mais um dia que se encerra aí Tô aqui no pátio do posto Amazônia, enjangada Mas nem abasteci ainda Eu vou abastecer de madrugada, vocês querem ver uma coisa? Deixa eu ligar a luz, cadê a luz? Beleza? Boa noite, um abraço Então, vim até aqui Então o horário tá beleza, então Cheguei aqui, nove horas da noite mais ou menos E o que eu vou fazer? Quando der quatro e meia da manhã, horário daqui Eu quero estar abastecido, prontinho e ó Vou botar pra correr, tá? Vocês vão acompanhar aí de manhã cedo Bom dia, gurizada O carro já abastecido Só aguardando o pagamento Vou lá tomar um banho no instantinho Isso agora, aqui, quatro e... Quatro e vinte da manhã Quatro e meia Cinco e meia lá de Brasília, o homem acorda Já faz o pix A galera tá se movimentando aí Bastante aí já saiu do posto E eu vou meter um banho Tomei um suador, um suador Pensa numa noite enjoada de dormir Suado e... Agoniado, com medo de perder a hora, né? Pra abastecer Vou lá que o banheiro aqui é bem top Bem top Vocês viram o cider do cara ali? Vou mostrar pra vocês Ver se eu consigo mostrar aqui, ó Olha o que sobrou do cider, né? Ah, não vou lá O cara tá... Tá lá com a porta aberta Ah, o homem tá lá Desmanchou o cider dele todo Tá só os esqueletos em pé ali Sem lona, sem nada Virar tudo retorcido Não é por nada não Não vou mostrar Deixa quieto Imagina, o cara já tá ferrado O caminhão dele todo desmanchado E um idiota querendo gravar É uma vergonha até Tá louco Tá, povo? O banheiro é aqui, ó Fui tomar banho E deixei o caminhão na bomba Mas por que que eu fiz isso? Vai ser bambando Fala dos outros e faz igual Não, agora de madrugada As bombas estão quase todas vazias Aí o cara disse pra mim ali Eu digo, vou dar uma ré Vou botar lá numa vaga lá Não, motor Deixa aí Essa hora não tem tranqueira Essa hora não tem movimento Não precisa tirar das bombas Rapaz ali, ó Frentiço do posto Tá? Foi o que falou Tem um monte de vagas nessa hora, né? E era só sair reto Já tem uma vaga lá atrás Reto pra trás, eu digo, né? Sair de ré pra trás Tá bom? Já tá o pagamento Já tá feito É só pegar uma nota fiscal Aqui pra dar pra correr Beleza? Vou direto no caixa Quando eu embarcar A galera Levo minha mochila Levo tudo Tchau, abraço Minha galera pegando água Coisa e tal Água gelada da boa Olha a hora Olha a hora Agora Banho frio, né? Gelado não Frio, né? Porque a água sai quente Da... Bem chama Do chuveiro Dos canos Burberry Mas vamos embora Já era até pra mim Tá rodando nessa hora já Beleza? Bora Para lá No Cuiabá Lá na... Na banca da Naná Pra tomar... Ligar os faroles Ó, sinaleira Ali Puxa pra cima Farolete Ali acendeu o verdinho Mais uma torcida Os faróis, ó Farol alto Deixa eu desligar essas luzes aqui De ternas Pra vocês verem Quase virei o tererê Tudo aqui agora Puxa que vida Ó, farol alto Farol baixo Partiu 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 Olha o sol, velho Nascendo lá Na verdade Já nasceu, né? Só não consegue sair No meio das nuvens Olha só A nuvem de fumaça, né? E ali a banca da Naná, ó Tá vendo? Aqui é na frente Do posto Marajó É o primeiro Marajó De quem... Bom, no sentido Nós estamos indo É o último Marajó O da esquerda, né? O único da esquerda Que tem lá Tá aí, lá Tá bom? Um pouquinho antes do Marajó No sentido Quem vai de Varz É a grande Pra Rondonópolis Digamos assim Ó, o caminhão de boi Tá só o cheiro do boi Boi mesmo não tem Ah, o cheiro é forte Tá bom Parei ali atrás Agora tinha saído Sobrado uma vaga Aqui, ah Mas aqui não dá O portão da empresa Tá ótimo Deu tudo certo Beleza Vambora, galera O sol velho ardendo Em Brasa Agora já tá Olha Olha bem Deixa eu arrancar 6h22 aqui Tá aqui uma hora menos Que Brasília 31 grau e meio Tá cozinhando aqui Tá cozinhando o negócio Por isso que a motoristada Chama de Cuiabrasa, né Cuiabá e Cuiabrasa Meu pai Vamos Cafézinho tomado Na manhã Comi dois salgados Olha ali a banca ali Olha lá a direita A banca lá Top Diz ela que tem que falar Com os índios Para os índios Parar de fazer tiktok E fazer a dança da chuva Que aí os índios Estão fazendo Diz ela assim O bambam Ela não falou bambam Ela falou pra nós Pra turma, né Nem lembrou quem eu sou E ela é a minha seguidora Uma vez ela disse Ah, eu disse Mas hoje não me conheceu A Tucanada Cheia de gente Para atender também Aí Aí ela assim Ah, vocês peçam Para os índios Fazer a dança da chuva Por favor Porque eles estão Só fazendo tiktok E esqueceram Da dança da chuva O que vocês acharam? Meu Deus Estão apelando Até para a dança Da chuva dos índios É, tá louco Então tá, galera É aí no nosso Alvorecer Nosso amanhecer Cuiabá A paisagem do momento A cidade mesmo Tá à nossa esquerda De Cuiabá E a pressão pegando Tá bom? Grande abraço aí Deus abençoe a todos Muito obrigado Por estar junto de nós No nosso canal Essa é a nossa rotina aí No amanhecer Fui dormir ontem No meio do pó lá Mas seguro O que importa É que é seguro, né? Mas vamos aproveitar Agora que ainda tá Relativamente fresquinho Os pneus aí Porque na hora do meio dia O certo é dar uma parada Ali de uma hora Umas duas horas Pra dar uma refrescada Nos pneus Muito obrigado a todos Que fazem parte Do nosso canal Que o nosso Deus Todo-Poderoso Se faça presente Junto de você Da sua família A paz de nosso Senhor Jesus Cristo A bênção de Deus Nessa estrada da vida E eu juntamente Confio aqui No transporte E o poderoso Imperador Sigo buscando Legos e Legos De estrada Num horizonte Sem fim Olha aí Mas há Horizonte velho De pressão, hein? Quem vai é nós! Quem vai é nós!